Ela era apenas uma garotinha que brincou, virou, mexeu com o meu coração Enlouqueceu de vez com os meus sentimentos, sei não Eu bem que tentei não acreditar, que ela fosse tão capaz de me conquistar Entrar nas profundezas do meu coração, sei não Mas ela conseguiu me dominar, fez eu perceber com só olhar Que o amor não tem idade nem razão Mas ela conseguiu me dominar, me ensinou a arte de amar Tudo é mistério, sei não Ela era apenas uma garotinha que brincou, virou, mexeu com o meu coração Enlouqueceu de vez com os meus sentimentos, sei não Eu bem que tentei não acreditar, que ela fosse tão capaz de me conquistar Entrar nas profundezas do meu coração, sei não Mas ela conseguiu me dominar, fez eu perceber com só olhar Que o amor não tem idade nem razão Mas ela conseguiu me dominar, me ensinou a arte de amar Tudo é mistério, sei não 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 Tudo é mistério, sei não